Sou filho de caboclo E quando chega a madrugada Escuto a passarada Cantando até o amanhecer O dia vem surgindo No passo o gado berra Os canários da terra Começam a cantar Eu me levanto espreguiçando Na vida matutando E vou pra roça trabalhar A tardinha declina Eu deixo meu rosado Obrindo o piado De unha angustidão O sol que morre no poente Renasce novamente Trazendo a luz de outra manhã A noite os vagalumes Circulam a campina Beijando a nebrina Da tarde que passou Quem não contempla a natureza Desconhece a beleza Que Deus o nosso Pai criou Que Deus o nosso Pai criou Ou o sepsis Que Deus o nosso Pai criou Tchau, tchau.